Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula incrível que eu preparei para vocês hoje, tá? Confiem para mim se o sinal está ok, se estão me escutando aí no YouTube, se está tudo certo, se nós podemos partir para a nossa aula que vai ser extremamente especial, tá? Eu vou te ensinar com todo o passo a passo como que você vai criar uma arte do zero no Canva para você se tornar um social media, para você vender essa arte ao busso, tá? Então é muito importante que você fique prestando atenção em todo o passo a passo que vai ser explicado aqui hoje, tá? Eu vou dar essa aula gratuita, é a aula paga, tá? Que muita gente vende como mini curso para vocês, eu estou aqui de um bom coração para distribuir esse conhecimento para vocês e formar ótimos social media. Galera do Instagram, bora para o YouTube, está o link no meus istros, tá? Pessoal que está ao vivo no YouTube, já clica no botão de gostei, compartilha com um amigo que você gosta muito e que também tem desejo de entrar nesse mercado digital, fechou? É isso, podemos ir para a tela do computador, não vou ficar esperando o pessoal do Instagram não, hein? Quer aprender? Corre para o YouTube, para a gente começar logo essa aula aqui. Já vou deixar a minha fotinha aqui menorzinha, bem no cantinho, vocês vão conseguir me ver ainda, só que a gente vai para o que interessa, que é o conteúdo, como criar esse conteúdo, tá? Tudo certo, o pessoal aqui está comentando. Lembrando que quem está no ao vivo vai tirar suas dúvidas ao vivo comigo depois do conteúdo. Natália, eu não entendi isso, como é que faz? Me explica isso, me explica aquilo outro. E eu vou explicar e tirar as dúvidas de vocês aqui no ao vivo, tá? Qual é a plataforma que nós vamos utilizar para criar essa arte, onde o social media trabalha, ele faz suas criações e vende essas criações, tá? É o Canva, então o primeiro passo que você tem que fazer, você vai abrir o seu computador. Dá para fazer pelo celular, Natália? Com certeza, tá? Você vai fazer no celular, você vai baixar o aplicativo. No computador, você vai abrir o seu Google, da forma que está aqui, e você vai pesquisar por Canva. Dessa forma mesmo, pesquisou por Canva, deu o Enter, você vai aparecer essa página aqui. O Canva, ele é gratuito, tá? Tem a opção paga, claro, se você quiser conteúdos mais exclusivos, fotos de mais qualidade, acesso a conteúdos com mais exclusividade, você pode ir para a forma paga, tá? Mas para você iniciar, você pode iniciar 100% com a forma gratuita, que também é uma ótima plataforma, tem ótimas imagens para você poder trabalhar, ok? Então, entrou no seu Google, pesquisou por Canva, a próxima página que vai abrir para você é essa página aqui. Você vai clicar aqui, ó, em registrar, tá bom? Você vai registrar, e-mail, senha, tudo certinho, entrou gratuito. Não é pago, só é pago se você quiser acessar o Canva Pro. Fechou? Fechou? Aqui eu já tenho a minha conta, que é o que nós vamos trabalhar com ela hoje, tá? Mas você vai se registrar aqui e vai entrar na sua conta para você começar os seus trabalhos. Abriu! Criou a sua conta? Aqui vai estar a sua continha no canto. Aqui nós temos criar um design. Aqui nós temos várias abas, ó, aqui no cantinho como página inicial. Quando você já tiver projetos, vai ficar aqui, ó, nessa aba de projetos, tá? Que a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer criações e se tornar um excelente social mídia, tá? Vendendo esses serviços. Aqui, ó, você pode experimentar. Nós temos vários tipos de metragens, né? De folhetos, banner, para Facebook, para Instagram. Então, você passando aqui para o lado, você consegue fazer várias criações, como o History Post para Instagram. Você consegue criar vídeos aqui também. Inclusive, Reels, para quem assistiu a aula do Reels, tá? History para Instagram, post para Facebook, apresentação, documentação, capa de livro. Tudo isso vocês conseguem fazer aqui dentro do Canva, tá? Hoje, em específico, vou ensinar vocês a criar uma arte para o Instagram, ok? Então, nós vamos clicar aqui, ó, post para Instagram, criar um design em branco. Vai abrir uma outra página. Assim que você criar na opção que você escolheu, na dimensão que você escolheu, o post que você quer criar, vai abrir essa arte. Esse bloco em branco que nós estamos vendo aqui na tela. Vou diminuir um pouco mais a minha fotinha, gente, que vocês precisam ver 100%, tá? Então, você vai abrir esse bloco branco, onde você vai começar a sua criação. Você vai começar a trabalhar, tá? Então, aqui em cima, a gente tem, ó, para voltar para o início. Temos Redimensionar para a gente colocar uma metragem nova, tá? Uma dimensão nova nessa arte. Temos aqui, ó, voltar e avançar. Para esse caso, eu coloquei algo de errado aqui e eu queira voltar para o antes, eu consigo voltar. Se eu quero avançar, eu também consigo avançar. Aqui é sobre as contas, onde a gente baixa esse design que a gente vai aprender mais para o final da aula. E aqui no canto está todas as nossas ferramentas de trabalho. Tudo que a gente vai criar está aqui nesse cantinho, tá? Aqui primeiro, em modelos, nós temos vários designs prontos. Mas o que eu quero te ensinar aqui, o que eu quero que você se torne, é um social media profissional. Então, um social media profissional, ele não pega um design pronto, tá? Se você quiser, fica livre e espontâneo à vontade sua. Você pode sim pegar aqui uma arte pronta, simplesmente editar, colocar o logo do seu cliente e mandar para ele. Pode? Com certeza. Mas o meu intuito aqui é te ensinar a criar do zero com as ferramentas que o Canva nos dá, tá? Então, ó, eu clicando aqui, eu consigo editar tudo. Eu consigo editar aqui, eu consigo trocar cor, eu consigo acrescentar foto, logo do meu cliente, eu consigo fazer tudo isso. É aconselhável? Eu, Natália, não aconselho. Se você quiser trabalhar dessa forma, está tudo ok também, tá? Hoje vocês vão aprender a criar do zero. Então, aqui você pode pesquisar pelo tema. Vamos supor que você está trabalhando com uma pizzaria. Aqui, ó, pesquisando por pizzaria, nós temos vários designs prontos, onde a gente pode se inspirar para poder criar o nosso design, tá? Então, aqui a gente tem vários designs que a gente olhando, automaticamente ativa, né? A nossa criatividade. E aí, a gente vai olhando aqui, vai pensando, nossa, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E criar uma arte do zero com a criatividade que vai surgindo aqui. Mas você também pode clicar em um, colocar aqui o nome do seu cliente, trocar a escrita, trocar a cor, tá? Fica livre, espontânea, vontade sua. O segundo que nós temos aqui, ó, é elementos. Aqui onde a gente consegue fazer várias criações. Então, aqui a gente tem linha, a gente tem formas, a gente tem figuras. A gente tem tudo aqui nesse cantinho. Quadro, celular, tablet. Vocês vão ver o decorrer que a gente for criando, vocês vão entender um pouco mais dessa ferramenta aqui, elementos, tá? Mas tudo que você pesquisar. Vamos supor que eu quero um lápis. Pesquisar ali por lápis, vai aparecer todos os tipos de lápis aqui, ó. Vários tipos de lápis que eu posso simplesmente clicar e usar, tá? Ó, igual eu falei pra vocês, grande parte desses elementos são todos gratuitos. Olha só o tanto gratuito que tem. Esse aqui é pago, ó. O restante é tudo gratuito. Então, se você quer começar, Ai, mas eu não tenho dinheiro pra investir agora na plataforma. Não é necessário, você pode começar no gratuito, tá? Não é necessário ser pago. Então, aqui você encontra todo tipo de elemento que você quiser, você encontra aqui. Em uploads, é onde você faz download, né? Onde você coloca as suas imagens aqui, ó. Já tem algumas imagens aqui de alguns clientes nossos, algumas coisas que a gente faz. Mas você pode vir aqui, ó, em fazer upload e fazer o upload da própria imagem do seu cliente, da logo do seu cliente ou de uma outra imagem que você tenha vontade de utilizar e ela não está no campo. Então, você pode vir aqui em upload. Em texto, você consegue inserir o texto e trocar a fonte ali em cima, tá vendo? Então, a gente consegue, tem inúmeras fontes gratuitas aqui pra vocês conseguirem utilizar. Porém, nós também temos, nós também temos aqui, ó, as escritas já prontas, já bem manuseadas aqui pra vocês conseguirem utilizar, tá? Então, vocês conseguem sim, clicar e simplesmente alterar esse monte de fonte que a gente tem aqui, que são excelentes, já estão bem centralizadas, já estão tudo certinho. Só você escrever o que você deseja, tá? Aqui em fotos, imagens reais, tudo que você quiser tem aqui. Natal, ano novo, pai, homem, secretária, qualquer coisa que você pesquisar, você consegue encontrar aqui imagens de altíssima qualidade pra você trabalhar, tá? Inclusive, aqui, ó, vamos pesquisar por pais, pai e filho, pra gente ter uma ideia. Então, pesquisou pelo tema que você quer, pela imagem que você deseja, ó, pai e filho, o tanto de imagem de altíssima qualidade, ó, gratuito, 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 que nós podemos utilizar, tá? Todas essas imagens aqui vocês conseguem utilizar de excelente qualidade que o Canva nos dá, ok? Então, qualquer coisa que você queira pesquisar, que seja imagem, você consegue aqui. Vamos ver aqui, ó, hambúrguer. Natália, fechei o contrato com uma hamburgueria e agora que não sei o que, tá aqui, ó, vários hambúrgueres de altíssima qualidade, com e sem fundo, gratuito, pra você começar a trabalhar, tá? Mas, Natália, ele quer que trabalhe com os próprios hambúrgueres dele, então você vai pedir as fotos pra ele, vai fazer o upload aqui e vai colocar a foto dele aqui dentro do Canva pra você trabalhar. Mas você também pode pegar um parecido, como um x-salado, algo do tipo, e trabalhar com essas imagens de altíssima qualidade, claro, né, se o seu cliente autorizar, tá? Aqui embaixo nós temos áudios e vídeos para um outro trabalho que vocês podem aprender mais pra frente aqui no canal, tá? E aqui embaixo temos também QR Code pra você conseguir criar QR Codes para os seus clientes, restaurante, estética e etc. Você também consegue por aqui, tá? Então, basicamente, são essas ferramentas completíssimas que o Canva nos dá pra gente conseguir trabalhar gratuito, tá? Quero ir pra forma Pro, pode ir, Canva Pro, você pode ir também para o Canva Pro e trabalhar com mais funções disponíveis. Porém, a função gratuita do Canva já é excelente, gente. Eu comecei com a forma gratuita também. Fechou? Vamos aqui. Natália, vamos criar nossa arte do zero? Qual o tema que a gente vai criar hoje? O que você vai ensinar pra nós hoje? Eu escolhi o tema de esporte, academia e etc. As pessoas em si, né, nesse ano pós-pandemia, ficaram muito apegadas a esporte, a atividade física. Então, as academias, os personal trainers estão precisando muito do trabalho de um social media. Por isso, pensando nisso estrategicamente, eu vou criar aqui hoje com vocês uma arte para esporte. Seja esporte, academia, tá? A gente vai criando, vai aqui, ó. Minha cabecinha, as fumacinhas vai indo, eu vou raciocinando e vou criando aqui junto com vocês, tá? O que eu sei aqui é o tema que nós vamos utilizar, ok? Primeira coisa quando a gente vai criar uma arte, qual é o ponto inicial, onde eu devo começar? O fundo. Então, você vai selecionar aqui esse bloco e você vai ir atrás do seu fundo, a imagem que vai ficar no fundo, a cor que vai ficar no fundo dessa sua arte, tá? O fundo, ele diz muito do seu trabalho. Porque o fundo, ele sendo profissional, o fundo, ele tendo um bom acabamento, ele vai ser, vai tornar essa arte mais profissional. Se eu simplesmente vim aqui, ó, ali em cima a gente tem a função de cor, tá vendo, ó? Esse coloridinho aqui é onde você coloca a cor. E se eu simplesmente vim aqui e tacar um verde, não fica tão profissional assim. Então, tem ferramentas, tem estratégias que eu vou te ensinar aqui hoje que você consegue deixar mais profissional esse fundo, tá? Natália, eu posso vir aqui e colocar somente o amarelo? Claro que você pode. Aí você vai ter que fazer acabamentos mais profissionais em cima para favorecer esse fundo que não está tão trabalhado. Mas, tendo um fundo bem trabalhado, galera, vocês já têm meio caminho andado para vocês terem uma arte de excelência, de sucesso e de muito profissionalismo. Eu aqui, como que eu vou começar, tá? Eu vou vir aqui em fotos, ó, na lateral esquerda. Vou vir aqui em fotos. Escolhi aqui esse hambúrguer que a gente estava pesquisando. E vou pesquisar aqui por preto. Por que preto? Uma coisa importante que vocês precisam saber. Cada nicho tem as cores que se englobam melhor nesse nicho. Como a gente vai falar aqui de esporte, o preto, o verde, o vermelho, essas cores bem quentes, é o que faz sentido para um personal trainer, é o que faz sentido para uma academia, tá? Então, são cores que fazem mais sentido para esse ramo. Vou trabalhar com uma estética, Natália. Claramente, você vai trabalhar com cores mais meigas, mais frias, mais claras. Porque se trata, né, de um nicho mais meigo, mais simples, mais clean. Então, você vai trabalhar ali com lilás, com rosa claro, com branquinho, marrom claro, tá? Aqui, como se trata de esporte, nós vamos utilizar o preto. Pesquisando aqui por preto, eu tenho várias imagens de fundo com textura, fundo de luz, fundo muito bem trabalhado aqui que eu consigo utilizar e vários gratuitos, tá? Então, aqui eu vou selecionar um com vocês, vou pegar esse primeiro aqui, ó, é um fundo gratuito. E agora, o que eu faço? Aqui nas laterais, eu começo a ajustar esse fundo para ele poder preencher todo esse quadrado branco que é a dimensão do meu e-store, tá? Do meu e-store não, do post para o Instagram. Então, vou puxando, ficou sem nenhuma borda branca, esse fundo que eu escolhi preencher o tool está em perfeito estado para eu poder utilizar, tá? Então, eu selecionei o meu fundo preto por conta dessa regrinha, dessa coisinha que eu expliquei para vocês agora. Agora, eu vou para a segunda parte para estruturar essa minha arte, tá? Que é o quê? Que é o meu personagem, o meu produto, o foco desse arte, dessa arte. O meu foco aqui é o quê? É o exercício físico. Então, eu vou pesquisar uma pessoa fazendo exercício, uma moça fazendo exercício, uma moça em uma academia. Estou fazendo de estética, hoje eu vou divulgar sobre massagem. Então, você vai pesquisar ou um produto sobre massagem ou uma pessoa em fotos fazendo uma massagem, uma drenagem, tá? Então, depois que você escolheu o seu fundo, você vai estruturar a sua arte com o seu personagem principal ou o seu produto principal. Para aí, sim, a gente começar a dar os acabamentos, tá? Então, aqui a gente tem o nosso fundo. Vou deixar ele assim por enquanto, ainda não dei os acabamentos nele, tá? Agora, eu vou vir aqui em elementos e vou buscar por um quadro, que vai ser onde eu vou colocar a minha imagem dentro. Então, eu vou pesquisar aqui por quadro. Ó, aqui em início, ó, quadros, esse primeiro. A gente tem várias funções, várias funções de cores, ó, de formatos para você conseguir colocar aqui o seu personagem, o seu produto, se você quiser, tá? Ou você pode colocar a imagem e simplesmente remover o fundo também, tá? Sem problemas nenhum. Eu vou vir aqui e selecionar um... Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar esse aqui. Adicionei, ele vai entrar aqui na minha arte. Agora, eu vou arrastando ele e posicionando ele aonde eu quero que ele fique. Então, eu arrasto para o lado, vou aumentando nas laterais, tá? Ó, vou aumentando aqui nas laterais e vou deixando ele na minha base ali, no ponto onde eu quero que ele fique. Nem tão grande, porque eu ainda vou colocar a minha escrita aqui, né? Só que também não tão pequeno, porque é o meu personagem principal, ele tem que estar em ênfase, tá? Então, isso é muito importante. Agora, eu vou aqui em fotos procurar o meu personagem principal, a pessoa, a persona que eu vou trabalhar aqui, tá? Então, eu vou colocar mulher na academia. Vamos ver o que aparece, ó. Tá vendo? Aqui aparece várias e várias imagens que remetem a esse conteúdo que eu quero postar hoje, né? Então, aqui tem uma moça fazendo um exercício, tem outra moça aqui, tem outra aqui e aqui eu vou selecionando. Vou vendo a imagem que mais se encaixa aqui nesse conteúdo. Por quê? Esse conteúdo, ele está com preto no fundo, então é o conteúdo que eu estou trazendo mais essas cores mais quentes. Então, eu quero automaticamente uma pessoa que esteja fazendo exercício, onde esteja um filtro mais quente, uma imagem mais escura, tá? Pra isso ficar ornando com o fundo que eu escolhi aqui. Vou selecionar essa foto aqui, ó, dessa moça. Ela vai entrar aqui pra minha arte. Sem nexo nenhum, sem caminho nenhum. O que que eu vou fazer? Vou arrastar pra dentro do meu bloco. Arrastando pra dentro do meu bloco, clicando duas vezes, você consegue, ó, ajustar certinho que posição que ela vai ficar aqui. É uma boa foto? Sim, é uma boa foto, só que ainda não é o que eu estou desejando. A criação de arte é assim, é você ir testando suas ideias, você ir acrescentando suas imagens, o que faz sentido pra você no momento. E aí, você vai testando. Não deu certo? Seleciona outra. Não é o que você estava imaginando? Seleciona outra, tá? Vou aqui selecionar essa, vamos ver como que ela vai ficar. Tá, legal. Ainda não é o que eu estou procurando. Vou tentar essa aqui, ó. Selecionando ela, ainda não. Vamos tentar essa. Arrastei pra dentro do meu bloco, essa imagem já se deu melhor com a minha arte. Então, vou fazer, vou arrastar, posicionar ela onde eu desejo que ela fique. E prontinho. Aqui, o que eu posso fazer agora, pra dar um acabamento ainda melhor no meu fundo, tá? Eu posso selecionar a mesma imagem, só que dessa vez, eu não vou acrescentar ela aqui no meu quadro. Eu vou passar ela para o fundo. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar a minha imagem aqui, vou vir ali em cima, em posição, e vou passar essa foto para trás, ok? Agora, ela está atrás do meu quadro, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Vou ir esticando essa imagem no meu fundo. Pode esticando a posição que você achar melhor, que mais está combinando no momento, tá? E agora, o que eu vou fazer? Não quero que fique essa sobreposição de imagem muito nítida. Quero que tenha uma sobreposição, só que com acabamento um pouquinho mais profissional. Então, agora, eu vou transparecer essa minha imagem do fundo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em transparência, e vou vir transparecendo até o momento que eu acho legal, porque eu ainda vou colocar outras informações aqui. Então, eu quero que fique somente uma sombra, uma marca d'água nesse fundo. E a transparência, ela nos dá isso, tá? Um acabamento profissional, do que eu colocar somente o fundo preto. Então, fica uma sombra super legal ali. Deixa eu voltar aqui, prontinho. Fica uma sombra super legal de fundo, ornando com a minha imagem aqui, tá? Agora, qual é o passo? Os acabamentos e a escrita, tá? Eu vou começar aqui pelos acabamentos. Então, eu vou vir aqui pra elementos, porque em elementos a gente tem sombras, a gente tem rabisco, a gente tem linha, a gente tem tudo aqui, que é pra dar esse acabamento, essa alegria pra essa imagem, e não ficar tão crua do jeito que está, fechou? Então, aqui em elementos, a primeira coisa que eu vou pesquisar é por linha, tá? Ó, linha. Aqui ele vai abrir linhas e formas, vou vir nesse primeiro aqui mesmo, vou clicar em ver tudo, e vou pegar essa primeira linha aqui, fechou? Peguei ela, não está no tamanho que eu quero, ela está muito fina, aí o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima, ó, estilo da linha. Opa, canva. Estilo da linha. Aqui em estilo da linha, você consegue colocar ela pontilhada, tá? Pontinhos menores, pontinhos maiores, você consegue fazer isso. E aqui, em espessura da linha, eu consigo deixar essa linha mais grossa, tá? Onde eu quero escrever uma coisa, né? Uma frase dentro dessa linha. Então, quero deixar essa linha um pouco mais grossa aqui. Então, vou colocá-la na espessura que eu acho legal, ok? E agora, vou arrastar ela pra posição que eu quero que ela fique. Aqui, ó, nessa setinha, a gente consegue girar essa linha pra posição que a gente quiser, tá vendo? Então, vou deixar ela aqui na vertical, passando por cima dessa minha arte, né? Dessa minha foto, que eu custo ali da moça. E agora, eu vou começar a dar os meus acabamentos. Primeira coisa que eu vou fazer ali, ó, em cor da linha, eu vou adicionar uma cor, porque o branco não fica legal. O branco é uma cor muito fria pra estar aqui nessa arte, tá? Então, eu vim aqui em cor da linha e vou acrescentar aqui um verde. Vamos testar aqui esse verde. Você pode selecionar essas cores que estão aqui. Aqui embaixo, ó, o próprio Canva já dá pra letra de cores que está sendo construída dentro da sua arte. Então, as cores que tem dentro da sua imagem, as cores que tem no seu fundo, tá? Mas eu quero utilizar o verde, porque é o que faz sentido, né, pra academia. Poderia usar o vermelho também, poderia, mas acho que o verde vai dar um destaque melhor, ok? Agora, aqui nesse maisinho, eu posso vir e acertar aqui, ó, o tom que eu mais quero de verde, tá? Então, você consegue acertar aqui o tom que você quiser. Eu vou colocar aqui no tom que mais me agradou. Vou deixar nesse verde aqui. E ok. Agora, qual é a segunda parte desse elemento? Eu quero escrever uma frase aqui dentro, tá? Que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos vir aqui em texto, inserir um subtítulo ou um título da forma que você preferir, tá? Vamos aumentar ele aqui e vou escrever aqui o que eu quero. Eu quero repetir várias vezes a palavra esporte. Então, eu vou escrever aqui esporte, tudo em maiúsculo, várias vezes. Você pode simplesmente duplicar, tá? Você pode escrever várias vezes da forma que você preferir. Feito isso, aqui na lateral eu vou deixar em linha reta tudo isso aqui, ok? Ok. Opa, movimentou ali o fundo. Ó, movimentou o fundo, tá vendo? O que eu faço? Vou lá em desfazer e aí já volta pra onde estava. Agora, eu vou pegar esse esporte e vou colocar ele na mesma linha reta que está esse elemento que eu acrescentei aqui em verde. Então, aqui na setinha eu vou ajustando ele, diminuindo, pra ele caber aqui dentro dessa linha que eu coloquei, tá? Então, eu vou diminuindo, ó, e acrescentando ele aqui. Fechou, acrescentei isso. Agora, o que eu vou fazer? Decidi qual é a fonte que eu vou deixar aqui. Essa fonte, ela não está nada a ver. Mal dá pra ver o que está escrito ali. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou vir ali em cima onde está escrito trust, onde tem as fontes, tá? Então, eu venho aqui e vou escolher a fonte que eu achar melhor aqui nesse quesito, tá? Esse monte, tem esse aqui também. No teclado, gente, nas setinhas do teclado, você consegue ir ajustando melhor ainda essa escrita, tá? Vou diminuindo aqui. Pronto. Escolhida a minha fonte, vou clicar aqui novamente. Escolhida a minha fonte, escolhi essa fonte aqui. Agora, eu quero colocar um efeito mais especial nessa fonte. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em efeitos, tá vendo ali em cima? Então, eu vou clicar aqui em efeitos e vou colocar e vou ir testando o que eu acho melhor. Ó, essa ficou super legal. Vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Super legal. Clicando aqui no efeito que você escolher, você pode escolher também a expressura, né? Se vai ficar mais forte, se vai ficar mais claro, você pode escolher isso aqui. Eu vou deixar mais ou menos aqui no 75. Deixa eu tirar o zoom pra gente visualizar a arte por completo. Ok. Agora, eu só vou centralizando aqui e deixando da maneira que eu acho melhor, tá? Feito isso, dei o meu primeiro detalhe que eu quero. Vou voltar aqui em elementos e agora eu vou aplicar sombra. Por que sombra, Natália? Para uma arte ser profissional, para uma arte ter um acabamento profissional, é necessário sombras, tá? Porque vai dar esse acabamento especial na sua arte. Então, nunca deixe de aplicar sombra, tá? Diquinha aí da Natália. Primeira coisa, elementos, vou pesquisar por sombra. Aqui, ó, em primeiro ele já me mostra. Então, eu vou vir aqui em ver tudo. E vocês têm vários tipos de sombra que vocês podem utilizar aí, tá? A primeira que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Essa bolinha aqui. Selecionei ela, ela veio em preto aqui, ó. Conseguem ver? Mal dá pra ver ela aqui porque o meu fundo tá preto e a sombra também tá preta. Então, não faz sentido eu aplicar essa sombra assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir lá em cima, em cor, e colocar o verde. Que é pra combinar com o elemento que eu estou colocando ali em cima, tá? A nossa arte precisa estar sempre se conectando. A nossa arte, ela precisa estar sempre em harmonia. Então, a gente precisa, né, utilizar as cores mais de uma vez e complementando uma coisa por outra. Por isso que a gente tem que ir por etapas, tá? Então, aqui, ó, vim pegar essa sombra, vou aumentar ela, tá? E vou vir colocando ela aqui embaixo, ó. Só pra ficar realmente a sombrinha vazada dela aqui. Vou duplicar, ó, aqui nesse maizinho, esse quadrado com maizinho dentro. A gente duplica o que a gente já colocou aqui. Pra não ter que ir lá buscar de novo e acrescentar na arte. Então, aqui, ó, onde está a minha sombra, eu vou clicar em duplicar. Dupliquei, vou arrastar aqui pro lado. Dupliquei e vou arrastar para o lado também. Pra dar esse acabamento em verde que eu necessito aqui, ok? Vou só subir um pouquinho mais esse verde aqui da ponta. Esse verde aqui da ponta, ó, vou vir ali em transparência. E vou transparecer ele um pouquinho mais. Pra ele não ficar tão forte. Por quê? Nesse espaço aqui é onde vai ir a minha pequena frase, tá? Então, vocês conseguem entender, gente, como que a sombra dá um acabamento super diferente, ó. Eu vou voltar pra que vocês entendam, tá? O acabamento que a sombra, ela dá. Ó, voltando lá em cima. Sem sombra. Olha como é que ficou. Se eu simplesmente adiciono aqui as coisas, vai ficar uma arte legal? Vai. Porém, não vai ter um acabamento profissional. Olha com a sombra. Vamos voltar lá pro passo a passo que a gente fez da sombra. Fiz aqui a sombra. Dá um acabamento profissional, um acabamento de arte, até mesmo feito em Photoshop, tá? Então, é muito importante vocês nunca esquecerem aqui das sombras. Fechou? Feito isso, apliquei a minha sombra, vou continuar aqui na construção da minha arte. Talvez aplicar um peso de academia pra dar um acabamento aqui em cima, que está bem vazio, né? Uns rabiscos pra eu colocar aqui. Por quê? Se trata de uma arte bem rústica. Então, preciso acrescentar mais linhas, mais rabiscos, né? Algumas coisas pra poder complementar. Igual eu disse pra vocês. Vocês vão trabalhando de acordo com o tema que você está construindo ali. Então, eu estou construindo um tema onde exige cores mais escuras, exige algo mais rústico de mim. Então, eu preciso trabalhar as minhas técnicas em cima disso. Claro que se eu fosse trabalhar, por exemplo, a urna estética, eu iria mudar completamente a estrutura dessa arte. Por quê? A gente faz criação de acordo com cada nicho. Fechou? Então, aqui aplicada a sombra, o que eu vou procurar? Por peso de academia agora, pra dar um acabamento melhor aqui nessa minha arte. Então, aqui, ó, em pesquisar, indo em elementos, eu vou colocar peso, academia. Vamos ver que tipo de peso que aparece pra nós. Vou vir aqui em fotos, ó, apareceu fotos aqui embaixo. Vou vir ver tudo. Pra ver se aparece algum tipo de peso que me agrada. Ó, esse aqui é legal, vai dar um acabamento mais rústico. Esses aqui vocês também podem colocar, ó, pezinho também. Mas eu acho que esse aqui ele vai se entrar melhor. Ó, aqui também tem outros. Vamos vendo. Tem bastante opções aqui, né? Mas eu acho, na minha construção, na criatividade que tá rolando dentro do meu cérebrozinho, é esse aqui que vai fazer sentido. Então, vou selecionar, vou diminuir ele e colocar ele no cantinho que eu acho melhor aqui, que eu quero que, né, se englobe aqui na minha arte. Feito isso, eu não quero que esse peso seja o foco. Eu quero que dê, geralmente, um desfoque nele aqui. Então, eu vou clicar em cima dele e aí a gente vai vir aqui, ó, em editar imagem, tá? Clicou em cima do seu pezinho, vai clicar em editar imagem. Aqui embaixo, ó, ajustar, nós vamos clicar em ver tudo. E vamos utilizar que vocês conseguem colocar todo esse tipo de efeito nas suas fotos, tá? Que você adicionar aqui. Só que o foco aqui, o que nós vamos utilizar é esse aqui, ó, destaques, tá? Porque eu quero tirar esse destaque, eu quero ofuscar um pouco esse peso. Então, a gente vai vir aqui nele e vamos diminuir ou aumentar, a gente consegue aqui também. Cadê o... Aqui em desfoque a gente também consegue, ó, diminuir, aumentar, desfocar ele e tudo certinho aqui. Então, eu vou selecionar ele, depois de mexer aqui embaixo em destaque, deixei no menos 5, ó, que deu um efeitinho ali bem sigelo, mas que faz diferença. E aqui no desfoque, vou ir aumentando ele até onde eu acho necessário, tá? Então, ó, eu vou ajustando, vou voltar aqui no desfoque, vou desfocando mais como se tivesse borrado mesmo, sabe? Quando a pessoa que usa óculos, por exemplo, quando ela usa óculos, ela enxerga ali nitidamente, quando ela tira o óculos, ela vira um pouquinho embaçada. Então, é esse efeito que a gente quer criar aqui nessa área do peso, tá? Então, a gente vai aumentar aqui um pouco mais o desfoque, mas não tanto, porque a pessoa precisa entender, né, que elemento que está sendo ali. E prontinho, cheguei no desfoque que eu quero, é só eu retirar. Ainda nos acabamentos, antes de eu colocar a escrita, por quê? O espaço que eu vou colocar a escrita, eu já delineei aqui, eu já deixei ele separado aqui, tá? Então, eu deixei aqui esse espacinho, por quê? É aqui que nós vamos colocar a pequena escrita. Agora, eu preciso de um acabamento aqui, tá vendo? Nessa linha aqui, onde está o meu bloco, quero um acabamento melhor aqui. Então, aqui em elementos, vou pesquisar por rabisco. Como eu disse pra você, é uma arte que é mais robusta, né? Então, a gente precisa trabalhar de acordo com ela. Então, aqui em rabisco, vamos ver tudo e vamos ver se a gente acha que algo que entra, né, junto com essa arte que vai ficar harmônica e que vai dar esse acabamento que a gente necessita aqui. Então, vamos descendo. Você vê, tem muito rabisco aqui meigo, o que não adianta eu colocar uma flor, por exemplo, não vai fazer sentido. A gente tem que colocar aqui um rabisco mais grosso, um rabisco mais robusto, tá? Então, vamos descendo aqui, vamos ver o que a gente acha. A gente acha sempre procurando, tem muitos elementos, então a gente precisa sim procurar bem, tá? Precisa procurar muito bem o que a gente quer achar aqui. Ó, ainda não encontrei. Está muito, é... Tudo muito fininho, tudo muito meiguinho, então não vai fazer sentido pra mim. Vou colocar aqui por estrela, pra ver o que eu acho. Aqui, em gráficos, vamos ver. Também ainda não tem algo que entre aqui nessa arte e fique harmônico, tá? Então, a gente tem que continuar procurando. Vou voltar aqui em tudo, no início, e vamos ver aqui o que nós conseguimos achar aqui, tá? Aqui, ó, pelo lado a gente tem várias funções, mas vamos voltar aqui em elementos gráficos. Vamos continuar aqui, hum... A área hebrística, vamos ver o que que aparece. Nada, cão, voquinha, elementos gráficos. Linhas e formas. Sempre mudando e pesquisando pra ver se a gente encontra. Essas animações aqui, gente, tornam o nosso post como vídeo, tá? Mas é muito legal utilizar também. Vou trazer mais aulinhas sobre isso aqui pra vocês, tá? Então, vamos descendo, vamos vendo. Procurando se tem algo, alguma forma aqui, né? Ó, como essa aqui já entraria legal. Tá? Essa linha aqui, ficaria muito show de bola também. Nós vamos descendo aqui e vamos vendo se a gente acha o ponto perfeito ali que vai se encaixar com a nossa arte. Vamos testar aqui essa linha? Aqui em cima eu vi duas linhas, tá? Que vão se encaixar perfeitamente aqui com a nossa arte. Que são duas linhas mais robustas. Como essa aqui. E lá em cima a gente encontrou outras também, tá vendo? Vamos testar aquela ali que eu tô achando que agora ele vai entrar muito bem. Vamos testar ela. Ó, veio em preto. Sumiu completamente. Então, eu vim aqui. Lá em cor e vou colocar aqui no branco. Aqui o acabamento que eu necessitava. Agora aqui, ó, vou diminuir. E vou só ajustando pra chegar aqui exatamente no ponto que eu quero, tá? Vou duplicar ela pra juntar ela aqui mais uma vez. Vou conectar uma com a outra. Aqui. Prontinho. Dei o acabamento que eu necessitava aqui no fundo. Pra não ficar nada muito robusto, nada muito simples aqui embaixo, tá? Tava faltando um acabamento. Com a setinha do computador, vou interligando uma com a outra ali pra ficar o segmento inteiro. Fechou? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pra parte da escrita ali em texto. Eu preciso escrever algo nessa minha arte. Quando a gente monta uma arte para o Instagram, a arte em si, o post em si, a escrita que a gente coloca ali nessa imagem, é pequena. É uma frase singela, simplesmente pra chamar atenção, tá? E o restante, os complementos, como por exemplo, vamos supor que aqui é pra divulgar a mensalidade da academia. Você vai colocar uma pequena frase aqui e o restante você vai colocar tudo na descrição desse post, tá? Aqui eu vou colocar uma frase meio que motivacional e na descrição eu poderia colocar algo relacionado à academia. Feche o seu pacote conosco, esse mês tem promoção de Copa do Mundo, tá? E isso tudo a gente coloca na descrição. Aqui a gente coloca uma pequena frase. Então, eu venho aqui, ó, inserir título. Ele já veio aqui, tá? Pro meio. Vou trazer ele mais aqui pro lado. Essa imagem tá muito aqui pra fora. Eu tô com um espaço pequeno pra eu poder escrever. Então, eu vou clicar sobre ela e com a seta do computador, vou ir arrastando essa imagem aos poucos, mais aqui pro canto. Fechou. Coloquei aqui. Agora, o que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui a minha frase e depois eu vou dando os acabamentos, tá? Os resultados. Vem. Agora eu vou deixar aqui, tá? A gente ainda vai editar essa aqui, não se preocupem. Agora eu vou duplicar e vou escrever o restante da minha frase, tá? Os resultados vêm com foco e persistência. Escrevi aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Dar os acabamentos. Obviamente que a gente não vai deixar assim, né? Não fica uma arte profissional. Primeiro que eu vou editar. Os resultados vêm. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o alinhamento. Eu quero que essa escrita, ela comece da esquerda para a direita. Então, a linha alinhamento eu vou clicar e ela foi, ó, da esquerda para a direita. Vou diminuir e vou trazendo essa escrita pra cá. Pronto. Agora eu vou decidir a fonte que vai ficar aqui nesse... Os resultados vêm, tá? Então, vou ali em cima onde tá escrito abril e vou selecionar uma fonte que faz sentido com o que eu estou escrevendo aqui nesse momento. Ó, essa fonte mais grossa, ela fica melhor porque dá o acabamento, né? Que a gente necessita aqui nesse... Nesse sentido de nicho que nós estamos fazendo. Então, ó, só dei um enter aqui pra poder ajustar os resultados vêm. E agora, com força e persistência, eu quero colocar parecido com esse daqui, ó, do esporte. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos lá na fonte, lá em cima, selecionar a fonte que nós queremos. Ó, tá vendo aqui, ó? O F estava minúsculo, eu quero tudo maiúsculo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nesses toquezinhos, tá? Coloquei aqui com foco e persistência, agora nós vamos ir lá em efeitos, pra colocar o mesmo efeito vazado que a gente colocou aqui. Então, ó, vazado, cliquei, posso ajustar aqui, né, a expressura, o foco dela, etc. Ajustei, agora vamos para o alinhamento, precisa ficar alinhado com esse aqui de cima, tá? Então, nós vamos ali em cima, em alinhamento, da esquerda para a direita. Agora, eu vou diminuir aqui, ó, dá aqui um enter em persistência. Eu vou só realocando aqui, pra que faça sentido eu consigo aumentar bem. Vou mudar aqui, apagando, voltando a descrever. Ó, tá muito afastada essas linhas, eu quero que fique um pouquinho mais perto. Então, eu venho aqui em cima em espaçamento, tá? E espaçamento entre as linhas, eu vou juntar um pouco mais essa escrita. Ó, vou dar um zoom pra vocês entenderem melhor, tá? Esse espaçamento, você consegue deixar tanto mais distante, quanto mais perto uma da outra, tá? Vamos voltar aqui. Agora, eu vou aumentar aqui essa escrita. E pra essa escrita aqui ficar conectada com o restante do verde que eu tenho aqui, vou colocar somente essa em verde. Então, eu vou selecionar, eu vou vir lá em cima, em cor do texto, e vou colocar aqui, ó, em verde, tá? E vou juntando aqui os dois. Vamos separar aqui, ó. Esse vem, vamos juntar ele de novo, tudo em uma linha só, e diminuir pra colocar aqui. Aqui, com foco e persistência, eu vou diminuir um pouco também, porque eu quero acrescentar uma linha ali na lateral. Vou juntar os dois com a tecla do teclado, tá? Pra cima e para o lado, centralizando aqui tudo certinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, deixa eu descer um pouco mais, tá muito pra cima. É assim, a gente tem que ir sempre ajustando a centralização aqui, tá, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em elementos, agora eu vou pegar somente uma linha, pra dar o meu acabamento, um dos acabamentos finais. Vou pegar essa aqui mesmo, bem fininha. Natália, você falou que não é pra usar traços finos, só que esse traço fino, se eu acrescentar ali em cima, em cor, o verde, já torna ele um pouco mais, não deixa ele tão meigo, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Vou trazer, ó, essa linha verde bem pra cá, porque nós não colocamos a escrita da esquerda para a direita, então, nós temos que dar ali uma estrutura. E também vai dar um acabamento super legal, tá, ó? Deu um acabamento perfeito ali pra essa nossa escrita que a gente colocou nesse exato momento. Podemos ajustar pra cá, ó, a imagem? Mais pro canto ainda. E aumentar essas escritas também, também podemos. Então, vamos ajustar aqui. Vamos aumentando. Aumentar o de baixo também. Juntar um pouco mais. E podemos fazer dessa seguinte forma também. Aqui embaixo, você pode colocar a logomarca do seu cliente. É necessário? Aí, uma conversa entre você e o seu cliente, tá? Não é necessário no Instagram, porque quando você posta no Instagram, já tem ali a fotinha, onde tem a logomarca do seu cliente, o nome do seu cliente do lado, da empresa ou do seu cliente do lado. Então, não é necessário você colocar mais, hoje em dia, a logomarca aqui. Porém, se o seu cliente for um desejo dele, se ele quer colocar, é esse espaço aqui, esse canto inferior aqui embaixo da direita, que você vai reservar pra você acrescentar aqui a logomarca do seu cliente. Clicando em upload, fazendo um download dessa logomarca e colocando ela aqui no canto. Como eu não vou utilizar a logomarca, eu quero que algo preencha aqui embaixo, né? Porque tem a sombra ali, porém não está 100% acabado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aquele pezinho que a gente colocou no início. Vou duplicar ele aqui, arrastar ele pra baixo, diminuir ele bem, porque não é necessário ele ficar grande agora. E vou trazer ele bem aqui para a beirada, tá? Deixa eu voltar ali. Vou aumentar um pouquinho mais pra ajustar ele aqui. E prontinho, gente, ó. Aqui, deixa eu diminuir aqui, ó, um pouco mais. Aqui nós temos um post em uns 30, 40 minutos, acredito eu, que nós fizemos aqui. Com toques profissionais, vocês viram aqui a diferença que traz, né? Eu já vou tirar as dúvidas de vocês. Quem está com dúvida, já pode começar a mandar no chat, que eu já vou começar respondendo vocês, tá? Então, aqui nós temos acabamento profissional em sombra, conexão de cor, de fontes e bem harmônico uma com a outra. Isso que torna uma arte profissional. A harmonia das escritas entre uma e outra, as cores se conectando e fazendo sentido com o nicho que você está trabalhando. As sombras, que dá esse acabamento profissional de Photoshop nas nossas artes, tá? E lembrando do nosso fundo, que é o ponto inicial e também um dos mais importantes para a nossa arte ter um acabamento profissional e de excelência no final, tá? Que é escolher uma boa imagem de fundo, talvez fazer uma transparência, igual eu fiz aqui, tá? Então, fica a critério de vocês. Pode escolher somente a cor em fotos, pode sim, da maneira que a gente fez nisso, selecionou, colocou o fundo em preto, né? De textura ali, etc. Você pode fazer a transparência de uma imagem, igual nós fizemos aqui. Você pode fazer somente a cor, você pode colocar imagens reais de fundo e não trabalhar tanto essas imagens de cima. Então, fica a critério de vocês, tá? Aqui, eu comecei a passar estratégias, né? Toques profissionais para que vocês iniciem no Canva já sabendo desses pontos mais profissionais que você precisa ter. Trabalhando no Canva, você não precisa fazer aquela arte comum que todo mundo faz, ou aquela arte rústica, ou pegar uma arte pronta. Pelo contrário, em 30, 40 minutos do seu tempo, você consegue construir uma arte do zero com estruturas profissionais, acabamentos profissionais e elevar muito mais o seu valor no seu contrato de social mídia, tá? Vou dar aqui um zoom para vocês para a gente olhar um pouco mais de perto a nossa arte, tá? Então, aqui, primeira coisa, quando a gente dá um zoom, a gente já vê um fundo com textura. A gente vê aqui, ó, umas linhas em branco, um fundo preto com uma textura. Outra coisa, a transparência que nós fizemos com a mesma imagem que nós estamos trabalhando aqui, nós fizemos uma transparência com ela aqui nesse fundo, que também dá um acabamento profissional. Aqui, essa escrita vazada, saindo pelas laterais como se fosse uma tarjeta por completo, também dá um acabamento profissional. Letra vazada dá um acabamento super legal para a área de academia e para outras áreas também, você sabendo conectar ali super bem, tá? Foto selecionado, uma foto que faz total sentido com o que eu estou falando. A moça está dentro de uma academia, treinando, roupa de academia. É uma imagem onde a gente não precisa aplicar filtro. Por quê? Porque ela já vem com filtro. Boa iluminação. Nós podemos ver ali uma luz vindo de frente, né, com o rosto dela, uma iluminação muito boa e profissional. Isso conta muito, tá? A arte que você escolhe para poder, a foto que você escolhe para poder complementar a sua arte. Aqui, o acabamento que faltava para não ficar aquela linha reta do quadro que a gente escolheu. Coloquei essas linhas mais rústicas, que é o que se conecta com o nicho que eu estou fazendo. Sombra, acabamento em sombra. Se eu tirar essa sombra aqui, fica aquele post mais seco, sem toque profissional. Você vê que é uma pessoa que não entende muito da plataforma que ela está trabalhando. A sombra já dá um acabamento mais profissional de uma pessoa que já tem mais manejo, já tem mais experiência, tá? Aqui, a escrita, pequena escrita. No post para o Instagram não é necessário você escrever aquele monte de informação. Pelo contrário, trabalha com uma frase que chame a atenção e as informações distantes você coloca na descrição, como contato do seu cliente, local físico do seu cliente, se for uma promoção, se for uma divulgação da própria mensalidade, tá? Então, essas informações vocês colocam na descrição. No post em si, nós trabalhamos com pequenas frases de efeito, frases que vão chamar a atenção desse seguidor que vai rolar esse feed aqui, tá? Essa linha verde, como o nosso texto está indo da esquerda para a direita, ela dá uma base ali, não fica perdida, dá um acabamento especial aqui nessa nossa escrita e também dá uma estrutura aqui para o espaçamento, né? A centralização que a gente escolheu, que foi da esquerda para a direita, fechou? E aqui, para dar um acabamento um pouquinho mais despojado, que é o que uma academia exige, né? Coloquei aqui um peso de academia que está se conectando automaticamente com o meu tema selecionado. Coloquei um aqui embaixo também para se conectar, porque eu não estou utilizando logomarca, porém, se você fosse utilizar a logomarca, você pode arrastar esse peso para cá e colocar a logomarca do seu cliente aqui, tá? Sem problemas nenhum. E aqui em cima, deixei ele maior, porque eu tenho um espaço bem do vago aqui. Agora vamos ver uma imagem de longe da nossa arte que vocês aprenderam a fazer hoje, tá? Para que vocês consigam ver a sombra, o fundo com textura, todos os acabamentos que a gente foi dando ali por etapas, a gente consegue enxergar eles aqui no final da nossa arte, tá? E isso traz muito valor para você como social media, para o seu serviço como social media, para os seus clientes de contrato. Fechou? Alguém está com dúvida? Vocês não mandaram dúvida ainda, né? Estou vendo vocês comentaram aqui um monte de emoji, todo mundo aqui presente, participando super. Agora me conta e tira aqui as dúvidas de vocês, se tem alguma dúvida de construção de arte, de fundo, de que imagem escolher, né? Vão tirando aí algumas dúvidas de vocês. Vocês que estão ao vivo, tem esse toque especial que é tirar as dúvidas de vocês aqui no ao vivo comigo, tá? Uma coisa que eu tenho, eu desafio você que está aí do outro lado a fazer, a criar sua conta no Canva, tá? Gratuita, da maneira que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão vir no Google de vocês, pesquisar por Canva, vai abrir essa página aqui, você vai clicar aqui, ó, em registrar e vai criar sua conta gratuita, vai criar designs gratuitos. Então, você vai criar o seu design e vai mandar para mim lá no meu direct, tá bom? Para eu olhar, se você quiser que eu dê a minha visão profissional sobre o seu trabalho, uns toques para você conseguir melhorar, você cria essa arte e manda para mim no direct que eu vou estar respondendo vocês lá, tá? Gostaram da aula de hoje? Não sei se o meu chat travou, sem dúvidas, muito bem explicado, parabéns. Obrigado, Davi, muito obrigada. Então, estão sem dúvidas, está tudo ok, gostaram da aula de hoje, aprenderam bastante. Estou com a voz um pouquinho ruim, galera. Mas a voz está um pouquinho ruim. Que bom que gostaram. Então, é isso, essa foi a nossa aula do zero, todo o passo a passo para você construir uma arte no Canva, mas não é simplesmente uma arte no Canva não, tá? É construir uma arte no Canva com toques e passos profissionais, tá? Então, deixe o seu like se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse ao vivo, tá? Compartilha com um amigo seu que deseja aprender um pouco mais sobre o digital ou aprender um pouco mais sobre social mídia. Não esquecem de me seguir na rede vizinha, tá? Natalia.narima. Lá eu vou ver os trabalhos de vocês, que vocês mandaram. Estou sempre ativa lá, mostrando rotina de um social mídia. o meu pessoal. Tiago também super aparece lá, vocês ficam sempre perguntando do Tiago e ele sempre aparece lá pelos meus stories, tá? Ó, Davi, te mandei mensagem lá no direct. Vou ver, Davi, assim que eu encerrar aqui. Fechou? Muito obrigada a todos. Essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu só subir aqui a minha fotinha, rapidinho. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença. Espero ter transbordado um pouquinho de conhecimento na vida de vocês. Espero estar vocês participando desse desafio. Fechou? Um beijo. Sou Natalia Narima e sai vídeo toda semana aqui nesse canal de muito conhecimento. Bye, bye. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.